Nas montanhas, uma ochotona, parente próximo ao coelho, está também ocupada, preparando-se para o inverno, porém sempre alerta aos predadores, como a águia dourada. Uma vez passado o perigo, a ochotona pode continuar a cortar suas ervas. Transporta cada porção à sua casa, situada sob um monte de pedras. Aqui, arruma a erva cortada em pilhas soltas. Deve reunir suficiente vegetação para que dure cerca de oito meses. Revira sua colheta para que o sol asseque e depois armazena no fundo da sua cova. Tchau. 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 Tchau.